Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura adota o uso de drone com pulverizadores de larvicida biológico no combate ao mosquito da dengue. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A prefeitura de Uberlândia iniciou na última sexta-feira uma nova estratégia dentro do movimento Dengue Não. O uso de drones para fotografar locais de difícil acesso e para pulverizar um larvicida biológico que interrompe o ciclo de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras arboviroses. A aquisição dos equipamentos com dupla finalidade foi uma diretriz do prefeito Odelme Leão dentro do desafio de continuar controlando a incidência de novos casos na cidade. O primeiro trabalho com os novos equipamentos foi iniciado na Praça Ana Diniz, no bairro Brasil. O larvicida utilizado é composto pela bactéria Bacillus turingiensis israelensis, que é inofensiva para humanos e animais domésticos, mas letal para o Aedes aegypti. Quando a larva do mosquito ingere essa bactéria na água, as toxinas causam paralisia generalizada e matam o vetor. O recurso vai se somar às ações adotadas por meio do Programa Municipal de Controle de Doenças transmitidas pelo Aedes, da Unidade de Vigilância de Zoonoses, a UVZ, da Secretaria Municipal de Saúde. E será um aliado, especialmente em pontos altos e de difícil acesso para os agentes, como calhas, coberturas e lajes. O objetivo é iniciar este modelo de trabalho nas áreas onde há maior concentração de notificações de casos suspeitos de dengue na cidade. VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE Vacinação contra a gripe já começou e imunizante pode ser encontrado nas 74 salas de vacina. A Prefeitura de Uberlândia iniciou hoje a 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O período de imunização vai até o dia 31 de maio. Nas unidades básicas de saúde da família, as UBSFs, as salas de vacina funcionam das 7h30 às 4h30 da tarde. Nas unidades de atendimento integrado, as UAS dos bairros Tibere, Martins, Planalto, Luizote e Pampulha, a imunização ocorre das 8h da manhã até as 9h da noite. Já nas unidades básicas de saúde, as UBSs vai das 8h da manhã às 6h30 da noite. E nas UBSs dos bairros Roosevelt, Tocantins e Brasil, o atendimento ocorre de 8h da manhã até 9h da noite. A expectativa é de aplicar cerca de 269 mil doses no público-alvo da campanha. Podem se vacinar idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, serviços públicos e privados, gestantes, puérperas, 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades, com deficiência permanente a partir de 12 anos, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, urbano e rodoviário com passageiros. O prefeito Odelmo Leão anunciou na última sexta-feira um novo modelo de gestão de preservação das áreas verdes de Uberlândia. Esse modelo, sob gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, consiste na realização contínua de limpeza, capina, ajardinamento e serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva das praças, parques, zoológico municipal e horto municipal. A modelagem atualizada resultou em mais de 17% de economia em relação ao modelo anterior e foi garantida por meio da concretização recente de seis novos contratos, com empresas vencedoras de processos licitatórios. Esses contratos possibilitarão intervenções em todas as 340 áreas verdes do município, das quais são cinco parques e o restante praças e similares. A Prefeitura continua recebendo interessados em quitar contratos por meio do novo refim habitacional. Quem possui débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais do município instituídos no passado podem buscar atendimento junto à Secretaria Municipal de Habitação para efetuar a negociação. O prazo para os interessados em aderir ao refinanciamento termina no dia 30 de maio. O mutuário que deseja renegociar suas dívidas deverá procurar pessoalmente o setor de atendimento da Secretaria, no centro administrativo, no bloco 2, no térreo e o atendimento da habitação. Acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é necessário agendamento prévio. É preciso portar, contudo, documento de identificação válido. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.